Música 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 O que é o que é o que é o que é? Ele é ameaçado perigar a sua raça para fugir a swoje caracacalimentânea penetini e a terra emח就可以 com seus canautes com sua poder com sua Zhu Simple com seus conversos com seuBryan mas este é o que o que Deus demonstra se выдam de bom porこちら é necessário porque isso nunca é possível essa minha raça e no campo que até需 que essa é o 1 pronóstico 1 k angúl pra vocês 41 do 43 3 folk 41 do 41 ni assim Então, David também disse que o Israel seria o lugar que o povo iria procurando por Deus. o Senhor Almighty. Even for the stranger that is not the people of Israel who are coming out of a far country. Father, let's hear our prayers and you bring it to fulfillment. David was also praying in walking prayers throughout Israel. What I'm telling us today is to walk in prayers in every day of our life. We should be continue to walk in prayers in every day of our life. The Lord want us to pray. I said, prayer is going to answer. Our power cannot save us. As we have said, in the life of Goliath and David, Goliath did not pray, but David was praying and he still praying. He prayed. Look at the book of Saccharia. chapter 15. I just wanted to tell you that God is going to be killed and his name shall be one. The name of the Lord is one. The name of the Lord is one. He's the one that will see that you have to be fast. if we pray to you in your mind, it will come to your mind and it will answer your prayers. Anyone that believes in God and you know Jesus as your God has saved you and you put your mind in the Lord, you will never have to come and you pray all of us as you have said. What we are saying is, those that walk in prayers, let us walk in prayers. In every time, we are waiting for someone to pray for them. We are waiting for someone to pray for them. You know you yourself don't want to pray for us and ask. Ask from the Lord in prayer. The Lord gives. no one can give you. He said, no one can receive from this part unless he has been given from him. Let God give to you. That one will never be. When the Lord answer our prayers, the mercy of the Lord will continue to be lost. The glory of the Lord will continue to shine in our land. And from this time forth till eternity, let us pray. Our Father, King of Kings, Lord of God, glory be to your name in the earth. And in this world of peace, you are the King of Peace. The Father of One Fathers. You are the awesome God. The King of Matthew. We exalt you to give you glory. You the Shepherd of our life. You created all things. You are our companion. You are our companion. You are the one that teaches us. You exalt you, Lord. For your word that we have heard today. Lord accept our prayers. We are allowed to walk in prayers. The Spirit to walk in prayers. Lord give unto us. The power from heaven. That you give to our forefathers. That they used to walk in your presence. In one mind. Lord give unto us. God bless. But they stood in faith. They did not allow temptation. They did not allow temptation to overcome. They did not allow temptation to overcome because they walked in prayers. They walked in faith. The power to walk in prayers. The power to walk in faith. The power to Nun 80, the power of whenerex. Son of 연 fahllo diabetes. But give unto us. Let your mercy corporations be with us. Thank you because you are our side. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe Let us follow him The Lord will answer our prayers The mercy of the Lord will continue with us In Jesus' mighty name we'll pray Amen Let us meet again next week On this station 8 p.m. 15.9 By 6 p.m. Every Saturday Till 6.30 God of mercy We continue to answer our prayers In Jesus' mighty name we'll pray Amen 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 Glory be to God in the highest And in this world of peace The love of God to mankind We give thanks to God today The King of Kings, the Lord of Lords The conclusion of God Those that walk in prayer The conclusion of our topic Those that walk in prayer And those that don't walk in prayer That is what we want to talk about today As you have heard in part 1, 2, 3 This is the part 4 We give thanks to God in prayer We're going to miss you with those that walk And those that doesn't work People of God We thank God today May the Lord continue to live with us May the Lord be with us Everyone that have lived And have created space To hear the word of God The Lord will repair our lives Our house will never be for someone else And will never be for any pastor It's better for us to hear the word of God So that you will not be conquered With the peace of the Lord As you have said Those that walk in prayer In the New Testament And we're going to talk about those that doesn't work Today The book of Matthew Verse 18 Matthew chapter 18 Matthew chapter 18 From verse 19 to 20 He said I'm telling you If two of you Have one man As anything that you ask He shall be done For the name of my Father Which is in heaven Jesus was telling us We are more than two now You that you are listening to And me It means God wants to answer prayers He said We are two or three In his name In his name That means God wants you to Come together In the morning afternoon And evening Even in your place of God We must have We should have a prayer partner God loves this so much Because he wants you to walk in prayer When you are praying Let it extend to your neighbor When they are praying One minute These are people that are not walking in prayer But now they pray When you are not walking in prayer When you say God is not walking in prayer God asks us to pray Without wasting time There is a song that says Pray The spirit is begging you For all you want every day He said pray Even when you are in too much joy He said prayer We always drink the water of life He didn't say prayers A little bit of gold Some people don't have a heart to pray But you have to pray We convert ourselves to this world To do the will of God To tell people Let us believe in this God Is one that can tell us And let us pray Every time That is what the book of Matthew Is telling us We are two or three And they pray He said we will hear Because he is there He is God We are two or three And I will be in their midst That means God did not listen to God He said we are two or three So if you are one of the ones My wife Go and pray your own separate Oh yeah You should know that Satan is in that family Oh yeah Come back to God They are supposed to be praying together Oh yeah my dear You can't go back to God Oh my wife Let us pray You should have said go and pray Did I show you That means Satan is in their midst I mean that marriage is shaking They are taking the glory God's body I want to keep back back Our husband and wife That doesn't pray together That means Satan is beside them I'm telling you today You, your children and your wife Pray together Those that doesn't know how to pray Because they are leading themselves to destruction When you pray together There is a family that pray together They stand together There is no devil that may want to If you check this word You see so many marriages that are breaking apart Because they did not hold on to prayer Prayer is the water for you to Jaline to your marriage And the time the husband is praying separately Even the children of the Lord Or maybe they are fighting in the presence of the children They are abusing themselves Before some people talk You should know that they are As from Satan You cannot do it You cannot do it Kinberden They are born They have kinberden They are born You cannot do it 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 Because they do not know how to pray You cannot do it Let me tell you You cannot do it Your family will stand forever Não há nada que me enlouca. 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 Isso não dá para você. A minha palavra é a dor. A minha palavra é a dor. A minha palavra é a dor. Não há nada que me enlouca. Quando a minha casa, eu vou te enlouca. Mas se não apontar o que a minha vida, o Senhor vai ser muito feliz. Nós vamos trazer tantos outros filhos. Eu vou pedir o que você está fazendo. Ele vai pegar isso de forma como... Ele vai pegar isso de uma palavra. O que é que é que o seu pai vai te complicar. O teu pai vai te complicar. Ele não explode. A Santa é que ele não vai gráver com a gente. Então, ele vai te prestar. Você deve estar preindo. Ele vai te dar a sua vontade para a gente te prestar. Nós temos 24 horas de lavar. E os outros dias vão te dar para a gente pra gente. he said, The spirit is burrowing in your mouth. Let us pray. Prayer is very, very good. Let us look at what God is telling you to you. The last time Jesus has farted for forty days after my life. Satan text him for three times. Isso é Jesus So many of us, when we fast, the last day will be the day for baptism It's not like Jesus cannot fight Satan Or for him to rebuke He can say that But Jesus was not angry Maybe when you are fasting Or you want to pray That is why you get angry Maybe your husband will make you angry Or your wife Even your friend I don't know if you are fasting I will swear for them You are not fasting to serve for anyone You are praying to repair your life But look at what Satan did to Jesus Look at the power that Jesus has received from about you For forty days and forty nights They said Satan tempted him for three times The first time He said if he had a son of God Turn this stone to bread God is not a magician Satan has forgotten that God is not a magician So many times, when you are fasting When you are fasting When you are fasting Your mind will be telling you You have just finished fasting Do this miracle you can do It is Satan So many times And you can obey Jesus will die Because the saint Jesus The Lord says He said If you are a son of God Turn this stone to bread He said If you are a son of God He said If you are a son of God Turn this stone to bread E você está levando a sua mão Como Monte Gibraltar Monte Everest E eles dizem que você está saindo E isso significa que você está morto Satan é muito morto Por isso que você está levando Por isso que você está levando a muita coisa Você está devendo cuidar de você Você está levando a sua vida Veja o que ele tem que ser Jesus Mas o mundo de Deus Isso é o que Jesus disse Quando ele pediu que ele se torne Ele disse que Jesus disse Não está levando a sua vida Ele disse que o mar deve morrer Mães não deve morrer e morrer Mas o que ele deve morrer Ele disse que ele deve morrer Ele vai morrer E ele vai morrer E o que ele não vai morrer Nós sabemos que Jesus É o son dos E ele vai morrer Se video, você também mostra o que você viu. Quem Natasha держит o étEngine? Ele queria wahá que Jesus confusa para você Você vê que Satan escolheu? Ele diz, eu vou fazer tudo. não, que não é um homem que o Senhor sentiu. Se você for sozinha, não obedevá-lo a ele, não foi a ele, e não foi a ele, e, então, se você for sozinha, você não quer ir à ela. Mas se você for sozinha, ela não irá a ele. Olha, você não vem a ele de 2. . 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 ele preuia mais honestly e a sua falta de glória e a sua falta de glória e cede que o seu amor agora é o rei o experimento do que isso quando Jesus se derrubou quando Jesus se derrubou e o seu corpo e o seu amor And from his body the sweat is like blood Where he was praying He was praying earnestly So when people say the Christians they only shout to God We are not shouting Eu não vou destruir Mas não destruir Por que você precisa destruir Você precisa destruir Você não precisa destruir Você precisa destruir Você não precisa destruir Você precisa destruir Você precisa ser em praia Isso é o que Jesus Eu quero que isso Vamos ver no look 22-44 Eu quero que o Senhor Ele disse que foi Ganze em agonia Ele está em agonia Ele tudo fora de bagra Ele está animando para-le-te ele foi ali o a Emmanuel Ele amava para fazer ele Ele pediu para você e disse que o sujeito de seu corpo é como um Deus E ele pediu para baixo Ele pediu que não devemos prestar Meu irmão e minha irmã, se você não preste Ele disse que ele ia ter uma chance de viver Ele pediu para ele em sua vida Pregue em sua casa Pregue em sua casa Quando você está comendo, preste Em sua casa, preste Pregue em sua casa Quando você está comendo, preste Quando você está comendo, preste Pregue em sua casa Pregue em sua casa Para que você tenha que ir com Deus Pregue em sua casa Não seja como aqueles que não podem Pregue em sua casa E você sabe que Deus está decidindo Pregue Não se resta Não se resta Não se resta Pregue em sua casa Não se resta Não se resta Pregue em sua casa Pregue em sua casa Pregue em sua casa Não se resta Pregue em sua casa Pregue em sua casa Pregue em sua casa Não se resta Pregue em sua casa Pgue em sua casa Pregue em sua casa Nice manner! Isso é o que David disse! Ele disse, eu venho para você com a palavra do nome de Deus! Deus, o dinheiro da vida com a palavra do nome! Não seja como non o que eu não posso aprender! Deus vai te mostrar que o reino de Deus ésta! Deus te ensina que o reino de Deus éuscado & o que o reino de Deus vão ser acordados de Deus! eles vão ser acordados de Deus! Eles vão ser acordados de Deus! Deus te vê pra te prestar! Deus te abençoe. Isso significa que nós não vamos conquistá-los em Jesus Ele não me responde a praia Jesus has prayed for us Se você olhar o livro de João João 27 Ele disse que ele está prontando Mas ele está prontando porque ele está prontando Se você fazer isso, ele está prontando Há uma praia para nós Mas nós devemos ir em praia Não vá com aqueles que estão prontando Não vá com a Fez Porque eles estão prontando Os que estão prontando Eles não se prontando Mas eles não podem ir em praia que quando você estiver prontando Você deve fazer uma amarela Ela vai para o mundo Mas ela vai para o mundo Ele vai para o mundo Ele vai para o mundo Ele vai para o mundo Mas para onde seu salvementa ? Ele vai para o mundo Ele foi muito cuidado com a jovem do Senhor Ele disse, eu peguei O Espírito está peguei Eu peguei para você Eu peguei para você Amém. Amém. Amém.